Eu introduzo o esgurro de você É no seu canal Não, não é no meu canal não Hã? Não é no meu canal Não, o TikTok, o que for que eu postar Ah, achei que era pro seu canal Pro YouTube? Não, tô gravando em pé Ou pro de TikTok, né? Se por você eu ponho meu E aí galerinha, beleza? Como vocês podem ter acompanhado aí na nossa trend Vai ter os cortezinhos Se você quiser assistir o vídeo completo, corre lá no YouTube Que vai tá lá, tá? Galerinha A gente tá fazendo uma trend de quem adivinha O que a pessoa gosta mais de comer Presta atenção e assiste o vídeo Oi, isso é isso, então ficou Vai, pega o seu sacolinho Pega você Qual que é a sua? Qual que tá a sua? É uma só Galera, é o seguinte É a primeira Vai, ô É, chocolate favorito A gente tem que escolher o chocolate favorito Eu sei qual que é o chocolate favorito Se você assistir o vídeo Você sabe as edições Então, se eu acertar Vocês vão ter que comentar Qual que é o meu chocolate favorito? Chocolate favorito Cacau sempre 60% de cacau Errou Errei? Errou Dá pra comprar uma caixa Vai me dar um bom, não? Sensação Acertou Meu chocolate preferido é Prestígio Bebida favorita Gente, vocês assistiram o vídeo Então vocês estão ligados O que aconteceu É, eu sei que a bebida favorita dela É uma Coca-Cola Gelada Que ela toma todo dia de manhã Mas eu peguei essa aqui Porque eu sei que vai lembrar a infância Tá congelada É, mas não é minha favorita Mas aí você gosta Gosto Água com gás e elo Errou Mentira Quanta uva Mentira Mas olha Eu comprei outra Se eu errar Se eu fiquei em dúvida Peguei um suco de uva Quanta uva Mas é uva Acertei Eu odeio suco de uva Mentira Você é uva Odeio Tá, vai Nossa Três anos de um do pessoal Salgadinho Salgadinho favorito Salgadinho favorito Vocês estão ligados Calma aí Calma Espera que eu estou chegando Esse é um talco Talco para pé Não, não é talco para pé Errou Salgadinho favorito Errou Ah, acertou Bem de pobre É isso Bem convito Eu gosto Não é bem convito É tipo É pururuca O dela Eu sei qual que é Mas olha Ela gosta de ouro Que ela pode falar Mas isso aqui É frequentemente Que ela tem gostado Hum, Pringles Amo Amo Pringles Mas não é Só errou o sabor Que eu gosto da cebola Com o cebola É, não Peguei original Que eu não ia dar Qualquer sabor Mas é bom Mas é esse É Então vai Agora é Algo com a letra Do seu nome Nicolas Você está dividindo a casa Pão Pão Bruna Você economou Nicolas Como você é mau caráter Bombom Neston Algo condicionou Você gosta Você não gosta de Neston? Vai ajudar na minha dieta Então vamos lá É Cor favorita Com a cor favorita Eu imaginei que era amarelo Mano, ele pegou a caixa de bombom Ele está dando Eu imaginei que era amarelo Ou vermelho Aqui tem amarelo Não acertou Qual que é a cor? É a minha cor favorita? Preto Por incrível que pareça Não tem nada preto na caixa Está duzindo Ele não cumpriu Errei um Errei um Caráter Agora a bebida Agora a sua Verde Verde é Verde é a minha cor favorita Nossa Você quer acabar comigo Está faltando um Está faltando um Está aqui Está aqui Você também deu cano em um Agora vamos lá Agora é para experimentar Uma coisa que a gente nunca experimentou E a gente gostaria de experimentar O que é isso? Limão siciliano Grupo Heineken Somente com a diante naturais Mostra para a câmera Não tem nada alcoólico É uma bebidinha Deixa eu ver se não tem nada alcoólico Não tem nada alcoólico Eu odeio um burrito A burrito eu vou gostar Isso eu vou adorar Então conheça a nossa trend E o pessoal Fala um pouquinho Acertei mais do que ele Não acertou Eu acertei mais Eu ganhei de 4 a 2 E ele zerrou Porque você ficou falhando Eu não quero a minha cor Para o filho da preta Ele não acertou Ele não comprou E ele usou a caixa de bombom Em três vezes Pessoal Eu peço Eu peço Quanta uva Todo dia Eu trouxe uma coisa Mas ele trouxe Eu tenho uma Coca-Cola Na tela dele Ah é verdade É que os amigos deixaram Tchau gente Beijo